É, hoje tem uns carros diferentes vindo na Star, né? E esse não vem mais pro Brasil, é um Lexus IS 250 F Sport, fera, cliente, fera. Eu aluguei um Lexus aqui fora do país, eu falo pra você que você que nunca teve experiência de Lexus, fera, é um carro que não te cansa, mano. E esse aqui é nessa cor, nesse tom de cinza, arrumado, né? Olha só, vou botar aqui o interior dele, painel em couro aqui, essa cúpulazinha, esse sistema novo de painel da Lexus, que é o dois andares, o mousepadzinho aqui, olha que legal, olha que legal o movimento do mousepad, ó. Ligar ele aqui, pronto. É, fera, painel Lexus, mano, marca seu amigo desde já, não, não, para, velho. Mano, você tá acordado ainda, fera? Você tinha dormido? Não, não. William, vem cá! Vou mostrar aqui pro nosso colaborador que a galera gosta, né, fera? Coisas de Lexus, e aqui, ó, eu manipulo, ó, no... Ó, aqui, olha que legal, e muito sensível. William, deixa eu chamar o William aqui pro William ver essas coisas aqui. William, você já viu um carro com isso aqui? Olha o painelzinho. Pô, esse é show. Gostou, William? Muito show, sei. Aperta o Sport, o Sport ali, né? Gira o volante ali, ó. Vai mudar a cor, ó. Vou mudar a cor. É, mano. Que isso, fera. Que isso, fera. Voltamos, ó. A gente mudou aqui a cor, ó. Que legal, né? É, fera, e o cliente vai vender esse carro. Fica procurando aí na internet, e que daqui a pouco tá vendendo mais um carro de crianças felizes, mano, ó. Mais um carro de crianças felizes, a gente postou um Porsche 911 com as cadeirinhas da felicidade. Mais um carro de criança feliz. Esse carro tá chipado também. Ha, ha, top. Mais um brinquedinho de fazer amigo. Mais um brinquedinho de fazer amigo, né, fera? Mais um... Eu posso, Paulo, dar uma voltinha com ele aqui? Fica com certeza. A gente vai dar uma volta, que a gente gosta muito dessas coisas, né? Chave devidamente no local. Lexus. Aperta lá o... Não, é a continuidade do Percas. Pronto. Carro leve, gostoso, fera. Leve. Lexus é top, mano. Lexus é uma delícia. Ó. Gostoso de andar, ágil. Tá aí, galera. Esse me pega, hein? Que isso, fera. É, mano. Marca teu amigo. Larga o dedo no like, ó. E um barulhinho gostoso, hein, mano? Tá aí. Lexus. Top. Aqui, fera. Na Star. Se você não conhece a Star. Se você nunca instalou acessórios na Star. Curte a gente. Larga o dedo no like. Valeu. Vamos pra acabar aqui, né, fera? Que isso? Que isso? Tua. Tua. Tua.